Boa tarde, a gloriosa paz do Senhor a todos. Você já pensou no caso? Jesus Cristo foi tratado muito mal, era desprezado, foi tratado como indigno de ser chamado Filho de Deus aqui nessa terra. Quando Ele operava milagres, as pessoas ficavam maravilhadas. O porquê o homem faz isso? Porque o homem é astuto, o homem é ignorante, o homem quer andar da maneira que Ele quer, não da maneira que Deus quer. Não seja ignorante, seja sábio, seja prudente, seja luz desse mundo, somos sal e luz desse mundo. Se você quer ser abençoado, faça conforme a vontade de Deus e não conforme a tua vontade. Como eu estou lhes dizendo, Jesus Cristo veio para abirrogar ou cumprir a lei, veio para cumprir a lei. Ele morreu para que pudéssemos sermos salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele morreu, o véu do tempo rasgou-se do alto até baixo para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração de nosso Deus. Porque o nosso Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus devemos glorificar a Deus por amor, por ter o amor a nós, ter misericórdia de nós, por ter enviado o Seu Filho Jesus para morrer por nós, para tirar a maldição que havia sobre a terra. Porque maldito todo foi pendurado no madeiro. Jesus Cristo naquela época foi pendurado numa cruz, um madeiro. E para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração de nosso Deus, estamos vivos hoje. Temos a oportunidade de ir para os céus, louvar, glorificar, adorar a Deus. O que Deus está preparando nós não sabemos, porque nem olho, nem viu, nem ouvido, nem ouvido viu o que Deus tem preparado, nem olho, nem ouvido viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ficaremos a eternidade com o Senhor, glorificando, adorando, louvando ao Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então o que você deve fazer? Ser como Jesus. Mais amor, mais compaixão, mais benignidade, mais temperança, mais mansidão. Em nome de Jesus, seja sábio. Não seja ignorante conforme a sua carne quer que você seja. Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração de nosso Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará por você. Em nome de Jesus, tudo Ele fará por você. Não está indo bem na área física. Está com problema, está com doença. Jesus Cristo já morreu por suas doenças. Está com problema na área financeira. Jesus Cristo é o dono do ouro. Deus é o dono de Deus. Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o dono do ouro da prata. Ele vai te abençoar. Está com problema na área de alimentos na sua residência, na sua casa. O diabo não pode dominar a sua casa, porque Ele não tem poder nem as chaves da casa dEle. Em nome de Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará por você. Porque o Redentor, o Salvador, um dia voltará a buscar a sua amada noiva. Nós não sabemos o dia, porque um homem pode falar ao dia, mas ele não sabe. Somente Deus Pai sabe. Em nome de Jesus, Fiquem na paz do Senhor e pense. Seja como Jesus Cristo. Em nome de tome as atitudes de Jesus Cristo. Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa tarde. Tchau, tchau.